Fala galera, estou aqui, sou o Lucas, Romance, me encontrou aqui na Copa Expo e me desafiou aqui no tênis de mesa. Mas ó, vou desafiar ele de volta, tá? O freestyle vai ser machadíssimo, vai ser de mudamento. Aí você tem que mudar mais pra casa, virar igual. Agora vai desafiar no esporte dela, vamos lá. Tá fácil, velho. Ai, quase! Ele vai acertar primeiro que acertei a recepção de rakej, né? Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo, segue já.